O que é o Fórum de Fórum de 2012? E eu não sei se nesse momento o pessoal do Uruguaiana está nos assistindo, talvez esteja, a gente não tem notícias se eles iam fazer ao vivo, mas o pessoal do campus do Uruguaiana tem feito regularmente o prolongamento do fórum lá, através do DVD, porque todas as apresentações, todos os fóruns são gravados também em DVD, o que permite também que esteja disponível na biblioteca, está lá todos os fóruns do ano de 2011 estão lá disponíveis, para atividades de discussão, até mesmo em relação à interdisciplinaridade. Eu vou fazer só uma breve apresentação, inicialmente chamar a atenção do logo que foi criado para a interdisciplinaridade da PUC, que eu acho que foi muito feliz ali o trabalho do pessoal, porque os observam como três pétalas entrelaçadas, querendo representar a interação entre disciplinas, ou entre saberes, que é um dos primeiros elementos conceituadores da interdisciplinaridade. Existe um ponto ali no meio das pétalas que representa um problema central. Então, esses são os dois elementos que a gente sempre gosta de marcar. Essas próprias questões teóricas sobre a interdisciplinaridade, nós temos na PUC já a tradição de vários pesquisadores, a pessoa Valdemarina, foi uma pessoa que trabalhou com isso, e então existe toda uma área de desenvolvimento disso que está por ser feita ainda. E eu, pessoalmente, sou uma pessoa que estou aprendendo agora sobre essas questões, e algumas questões bem conceituais a gente precisa sempre trazer, então eu aproveito diante do logo para chamar a atenção disso. Então, existe um setor de pesquisa interdisciplinar dentro da Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria, que foi criada no sentido de exatamente dar atenção a esse novo modo de fazer pesquisa, de encarar a busca do conhecimento, e que é uma coisa, eu costumo dizer, que é uma onda avassaladora. Eu acho que é uma grande, nova revolução na ciência, e hoje é muito apropriada a palestra da professora Thais, e até estava lembrando agora, até não coloquei, ia colocar um slide aqui, porque eu estava vendo essa semana um documentário muito interessante, recomendo a vocês, esse documentário está disponível em www.philos.tv, e é um documentário sobre cinco jovens curiosos da Inglaterra no século XVII. O primeiro deles é Wayne Christopher Wayne, que é mais conhecido como arquiteto, construiu a Catedral de São Paulo e vários outros prédios em Londres, mas ele, na verdade, ele é o mais velho dos cinco jovens, ele, na verdade, a sua história tem um impulso muito grande, assim como dos outros cinco indivíduos, com um cometa que apareceu em 1664, se não me engano, o ano, por aí. E, a partir da observação desse cometa, essas pessoas começaram a não mais aceitar aquelas interpretações mágicas, aquelas superstições, e queriam tentar, pela razão, entender o fenômeno. E, então, por um lado, esse momento marcou um desenvolvimento extraordinário do reducionismo. Então, é desse século XVII também o René Descartes. Então, por um lado, houve um aumento avassalador da abordagem reducionista, e agora, 300 anos depois, nós estamos chegando nesse momento que precisamos voltar a uma visão mais holística, de certa forma, voltar ao Wayne, porque o Wayne era pintor, ele era filósofo, ele era astrônomo, olhava os astros, enfim, e ele queria que fizesse instrumentos, ele não tinha muita habilidade para isso, então ele arranjava alguém, ele era arquiteto, então, essa questão de você enfrentar problemas completos. Seguinte. Então, o fórum tem como objetivos principais conhecer o que se faz de pesquisa interdisciplinar, ouvir, não só aqui a própria comunidade, mas como a comunidade externa. Nós já tivemos aqui no semestre passado, por exemplo, a participação do pessoal da defesa civil, eles trouxeram uma série de questões que eles precisam de ajuda, então, fica vendo como a universidade, às vezes, está aqui, meio fechada em si mesmo, e ali fora, a comunidade necessitando de algumas questões bem práticas. Estimular, então, essa nova forma de fazer. E lembrar vocês que isso está alinhado com o plano estratégico 2011-2015, dentro do projeto de interação, que é a responsabilidade da corretoria. Existe uma página para pesquisa interdisciplinar, que nós vamos mostrar em seguida. Existe um e-mail que está aberto a todos fazerem sugestões, palestrantes, temas. E o DVD que eu já citei, que está disponível na Biblioteca Central. Então, essa aqui é uma panorâmica do que foi 2011. Em maio, o assunto foi nervos artificiais. Em junho, foi matemática e osso, ou remodelação osso. Em agosto, foi bioética e imagens. Imagens aí com a professora Ana, né? Eu acho que foi junto com o Paulo, né, Paulo? Em setembro, o tema foi de violência. Em outubro, mudanças climáticas. Em novembro, o CEPAC. E em dezembro, neurociência. Seguinte. E essa programação prevista para 2012, hoje, com a palestra da professora Thaís, do Centro de Microgravidade, abriu novamente, vai ser um fórum temático, assim como o maio, identidade e individualidade. E em junho, o tema de envelhecimento. Seguinte. Então, essa aqui é a imagem da página da PUC. Seguinte. Onde, clicando em pesquisa. Seguinte. Vai dar aqui. Seguinte. Pesquisa interdisciplinar. E aqui, então, você tem uma série de informações. E eu chamo a atenção que já tem um repositório de textos e links. Todos estão convidados a enviar contribuições. Alguns textos, assim, bem instigantes. Outros menos, né? Alguns eventos mais importantes, outros menos. Mas tudo para movimentar e estimular as discussões. Seguinte. Então, eu tomei a liberdade, Thaís, de pegar um extrato aqui do teu currículo LATES. E dizer para vocês que, então, nós teremos a satisfação hoje de ter a palestra da professora Thaís. O Somano. Que ela intitulou Atividades Acadêmicas Científicas do Centro de Microvidade da PUC. Um exemplo de interdisciplinaridade. Bom, acho que está mais adiante, né? Bom, mas ela é graduada na Faculdade de Medicina pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho mestrado em Medicina Aeroespacial na Wright State University. PH em Space Physiology no King's College em Londres. Estágio pós-doutoral no Departamento de Medicina Aeroespacial, também no King's College. Atualmente coordenadora do Centro de Microvidade da Faculdade de Engenharia da PUC. Centro de Referência na América Latina no Estudo de Fisiologia Humana e Espacial e da Engenharia Biomédica e Espacial. E professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui é que eu teria que dizer que ela está ligada à medicina, não é isso, Thaís? À engenharia através do Centro e das suas atividades de pesquisa e à ciências aeroespaciais. Aeronáuticas. Aeronáuticas. Ciências aeronáuticas. Então, tudo isso já diz por que ela pode vir aqui falar sobre o exemplo de interdisciplinaridade. Tem vasta experiência em medicina aeroespacial nas áreas de biomedicina aeroespacial, engenharia biomédica aeroespacial, telemedicina e e-health. Publicação de mais de 200 artigos, participação em eventos, experiência por mais de 15 anos de pesquisa aeroespacial, envolvendo simulação de microgravidade, incluindo a participação em duas campanhas de voos parabólicos da Agência Espacial Europeia, hipogravidade e hipergravidade, trabalhos em câmeras hipo e hiperbálicas, testes em científicas humanas, caixa de pressão negativa e cadeiras rotatólicas. Eu passo a palavra para a senhora Thaís. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, dividindo com vocês um pouco da minha trajetória no Centro de Imigravidade. Realmente, o Centro de Imigravidade é um grande exemplo de um centro interdisciplinar. Eu posso dizer que isso começou muito mais por uma necessidade, uma intuição talvez, do que por uma sabedoria. Eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, em 99, quando eu estabeleci o centro. E, como médica, primeiramente eu busquei a faculdade de medicina, eles não sabiam bem o que fazer comigo. Me mandaram para a faculdade de aeronáuticas, também não sabia bem o que fazer comigo. Me mandou para a engenharia e eu acabei no Instituto de Pesquisas Científicas da PUC, o antigo IPCT, lá no topo, lá na torre. Me deram, pensaram assim, bom, acho que vamos dar para ela uma mesa, um computador, e ela vai acabar depois desistindo. Não aconteceu. Acabou, o laboratório se expandiu e hoje é um centro de diferença. Mas, como eu disse, é basicamente, foi muito mais uma necessidade de criar um local interdisciplinar do que uma sabedoria de que seria uma coisa realmente boa. E hoje eu não abro mão disso. Começando pelo logo, e o logo em si já é interdisciplinar. Quando nós fomos dar o nome para esse laboratório, surgiram várias ideias. E eu fiz questão de não ligar ao nome da medicina. Chamaram o laboratório de fisiologia espacial, de medicina espacial, apesar de ser essa minha formação. Aí, com o pai do Alexandre, o professor Franco, nós discutindo, chegamos à conclusão que o melhor seria, então, um nome que desse uma ideia do espaço, que seria o foco principal, mas que não levasse só a ideia da medicina. Então, se criou o centro, ou na época, o laboratório de microgravidade. Nós criamos, eu tenho um amigo meu que disse que, na área do marketing, que um bom logo a gente não precisa explicar. Mas, na verdade, se eu explicasse, eu vou explicar também. A ideia foi criar uma ideia do Brasil, aqui a PUC, que a concentração no estudo do ser humano, seja por que área for, ou áreas concorrentes, áreas que estão se ajudando em um determinado estudo, em uma determinada pesquisa. Então, se criou o nome de Laboratório de Microgravidade, Brasil, PUC. Nós chegamos a pensar num cordão unical, assim, ligando o astronauta com a PUC, mas aí achamos melhor fazer essas ondas, pensei que a PUC estava dando luz ao astronauta. Então, não era essa a situação. A página do Microgê está aqui. Eu vou, certamente, chamar o Centro de Minigravidade, então, o termo de Microgê. É o nickname do centro, e que realmente é o que pegou. Próximo slide. Quando a ideia começou, em 29 de março de 98, muitos anos atrás, 14 anos, quase, ele já nasceu como um núcleo interdisciplinar, envolvendo institutos de medicina, ciências aeronautas, engenharia biomédica, psicologia e física médica. Esse aqui sou eu, 14 anos atrás, dando a primeira entrevista sobre a ideia que eu tinha, a ideia de criar, na PUC, um local de pesquisa, na época, nem pensava em um centro, já estava muito satisfeita com o laboratório de pesquisa, em microgravidade. Na época, a gente nem tinha nome de PUC como pesquisa aérea espacial. Isso aqui é histórico. Na verdade, eu não sei onde é que está esse recorte. Eu já achei ele como slide, mas tenho vontade de buscar os alcanários, acho que é o problema do corpo. Nasceu como um sonho, um sonho pessoal meu, de ser astronauta. Um sonho que se frustrou ao longo dos anos. Todos vocês sabem que eu não sou astronauta, nunca serei astronauta, muito provavelmente. Mas, aquelas coisas da vida, né? Às vezes um sonho não dá certo. Talvez a grande lição que eu deixo para todos é que um sonho que não descer não precisa virar um pesadelo, pode virar um outro sonho. E foi o que aconteceu. Pode passar? Bom, então, os objetivos do centro, do laboratório, do Micrologia, quando criado, foi fazer pesquisas de curta duração, baixo custo, que servisse de uma motivação para pesquisadores, estudantes, professores, para desenvolvimento de pesquisas. A promoção da cooperação entre o Brasil, universidades, instituições nacionais e internacionais. Obviamente, publicação de trabalhos científicos. Essa é a nossa moeda de troca. Se o Brasil tem o real, a Inglaterra tem o pão, onde o Micrologia tem publicação. É assim que eu digo para os meus alunos. Tudo que a gente pensar tem que ter qualidade suficiente para, em algum momento, virar uma publicação. E, obviamente, contribuir para a ciência espacial. Eu posso afirmar para vocês que esse primeiro objetivo nunca foi atingido. É o primeiro projeto do Micrologia que está há 14 anos atrás, iniciado há 14 anos atrás, segue até hoje sendo estudado. Mas, de qualquer maneira, a gente tenta, digamos, um projeto grande, dividir em pequenos projetos para ter mais publicações e mais penetração na comunidade internacional. Pode passar? Então, esse aqui foi o primeiro Micrologia. Para aqueles que não conheceram, eu acho que a maioria de vocês aqui não tiveram essa oportunidade. Na época, chamado laboratório, no IPCT. Foi uma fase que durou de 1999 a 2001. Nós tínhamos, basicamente, dois, três metros quadrados. Minha mãe, aqui presente, foi convidada a visitá-lo. E eu disse, mãe, olha só, isso aqui é o laboratório de migravidade. A mãe olhou, olhou, viu uma cama, pôster, aqui tinha uma mesa com computador. Isso aqui parece um quarto de hotel. E eu disse, não, mãe, isso é um laboratório de migravidade. Aí eu botei aqui uma folha A4, identificando como laboratório de migravidade. Pode passar? Em 2001, nós já estávamos, aquela que ia desistir, expandiu de dois metros para 70 metros quadrados. De 2001 a 2006, nós fomos tomando conta daquele andar do IPCT. Como nós não tínhamos muito dinheiro, nós começamos a construir os equipamentos. o que, na verdade, foi o nosso grande impulso, foi a ligação com a faculdade de engenharia. Por isso, nós entramos no organograma da faculdade de engenharia como um laboratório, possivelmente um centro, dessa unidade. Vocês veem aqui que já está bem mais expandido. Pode passar? Então, nessa época, ainda em laboratório, nós tínhamos áreas de atuação. Vocês podem ver que aqui já é um grande exemplo de interdisciplinaridade. farmácia aeroespacial, telemedicina, que envolveria mais a parte da medicina informática, medicina de aviação, engenharia biomédica aeroespacial, fisiologia cardiopulmonar aeroespacial, simulação de altitude, fisioterapia e biomecânica aeroespacial, que naquela época ainda estavam unidos. E nós tínhamos várias cooperações. Nós tínhamos cooperações com a NASA, mandamos alunos para a NASA. O que nos fez perder esse contato com a agência espacial norte-americana foi as torres de 9 de setembro. O efeito nunca falado do Bin Laden sobre o terrorismo foi a desconexão, assim, digamos, do nosso trabalho com a NASA. Mas nós seguimos com a DLR, a agência espacial alemã, a agência espacial europeia com voos parabólicos, King School de Grécia. Nesse momento, para nós, esse apoio internacional foi fundamental. Eu até acho assim, se eu tivesse que botar dois pilares do micro-G, seria a interdisciplinaridade e a internacionalização. Essas duas coisas, de uma certa maneira, vêm juntas. E nós somos realmente um grande exemplo disso. Vocês vão ver o passar da palestra. Pode passar? Em 2003, nós saímos da torre do IPCT e fomos alocados dentro da faculdade de engenharia. Todos aqui que não conhecem estão convidados a ir lá conhecer. No bloco F, sala 216. E nós ali passamos de, digamos, 70 metros quadrados para 120 e poucos metros quadrados. E seguimos expandindo ali mesmo. Nós somos que nem um polvo. A gente vai indo com os nossos tentáculos e vamos tomando conta do ambiente. E aí nós passamos de laboratório, em 2006, a centro. Pode passar? Pegamos a sala do lado, onde se virou a sala de projetos, a sala mais dedicada a projetos específicos. Hoje, depois eu vou mostrar a fase 4 do micro-G, como é que ela vai se comportar. Pode passar? Supostamente, agora em 2012, que eu só acredito vendo, nós iremos tomar conta de um pedaço do Tecnopuc, onde está hoje localizada a AGT. Então, toda a parte administrativa, geral e de laboratórios do Centro de Migravidade passa para lá, junto com pesquisa, desenvolvimento e inovação, e mais o que nós vamos chamar de micro-G empreendedoras. Vamos estar dentro de um parque tecnológico, nós temos que ter essa postura mais comercial e mais ligada a produtos que tenham propriedade intelectual. Então, vai ter esse ramo bem forte estabelecido lá. Mas a gente não vai perder a área que nós temos hoje. Essa negociação me custou várias reuniões. Mas nós conseguimos manter a área do prédio 30, a área atual, onde serão realizados projetos, equipamentos são grandes, são projetos, vocês vão ver, são equipamentos de grande porte, não teria como acomodar aqui. Realizaríamos treinamento e capacitação, curso de extensão, porque eu estou em busca da auto-sustentabilidade do micro-G sem editais. Nós não vamos ficar apenas na busca, claro que editais são muito bem-vindos, de 10 mil a 1 milhão, 10 milhões estamos aí. mas eu não quero depender só disso. Então, os cursos de treinamento e capacitação que cada laboratório, nós vamos ver agora que eu vou explicar, pode realizar, vai nos dar dinheiro suficiente para manter o micro-G em funcionamento, manutenção e compra de novos equipamentos e até, quem sabe, bolsas, etc., de alunos, vamos ver, requer de dinheiro. Então, nessa área atual, ficam as pesquisas, treinamento e capacitação e manutenção de equipamentos. A nossa cooperação internacional, ela se expandiu barbaramente. Daquelas primeiras ligações que eu mostrei quando a gente era laboratório, nós expandimos com convênios assinados entre a PUC, inicialmente até, posso dizer que isso também houve uma evolução, mas inicialmente entre o grupo nosso do micro-G a um grupo da Universidade XYZ. Hoje é entre a PUC e as universidades, então é o Morando of Understanding entre as universidades ou institutos parceiros e depois termos aditivos mais relacionados às nossas atividades. Então, nós temos o King's College, a Universidade de Nova York, a Universidade de Calnas, Médica de Calnas, Calnas é na Lituânia, a Universidade Médica de Varsóvia, na Polônia, a Imbri-Riddle, Universidade Central da Flórida, a Agência Espacial Alemã, a Universidade de Primo, vocês veem que aqui não tem o MOU, não significa que nós tivemos uma parceria, ou temos uma parceria, mas não foi estabelecida ainda o convênio formal, a Universidade de Toronto, a Agência Espacial Europeia, a NASA, e a Sociedade Grega de Medicina Aeroespacial. Nós estamos com quatro novas possibilidades, que foram criadas agora em 2012, o Instituto Carolinska da Suécia, a Universidade Alto da Finlândia, a Wright State University dos Estados Unidos, a Universidade de Califórnia de São Diego dos Estados Unidos também. Provavelmente, esses quatro vão se ligar a esse grupo já estabelecido como cooperação internacional. A nossa cooperação nacional é fraca, não porque nós não tenhamos interesse, simplesmente existe uma dificuldade de outras universidades do Brasil enxergar como que eles podem trabalhar conosco. A área mais fácil de se fazer isso é na área de telemedicina. As outras áreas é realmente uma dificuldade. Então, nós temos parcerias com a Agência Espacial Brasileira, o INPE, a Cidade Brasileira de Medicina Aeroespacial, o Hospital Aeronáutico Canoas, o que é aqui perto, o Quinto Comar, e empresas como a LifeMed, a TOT e a Dental Care. Um dos nossos grandes parceiros é o Center of Human Aerospace Fisiological Science, eles chamam de CHAPS, do King's College. E eu posso dizer para vocês que eles querem ter o que a gente tem. Porque eles realmente, é até curioso, assim, quando eu visito, quando eu estou no King's College, ver que eles estão alguns anos-luz atrás, assim, vários, tanto administrativamente, quanto em termos de projetos, interações, conexões internacionais, etc. Pode passar? O sétimo e gravidade tem hoje uma verba estimada em 2 milhões de dólares. Isso aqui varia, né? Porque o dólar, por isso que eu digo estimada, a variação do dólar, às vezes, me deixa um pouquinho abaixo. Mas, graças a projetos, especialmente editais, que nós tivemos com a FINEP. Editais, como a CRPQ, a FAPEL, são valores bem menores, mas que nos mantém nos projetos que nos permite uma realização de atividades acadêmicas e científicas dentro do centro. Pode passar? Como é que é a estrutura, então? Pegando a administração superior, a reitoria, as pós-reitorias, nós temos três faculdades envolvidas, diretamente a faculdade de engenharia, onde o micro-OG está alocado, o organograma, a faculdade de medicina, a faculdade de ciências aeronáuticas. A coordenação do centro é feita por mim, e, como foi falado, eu sou lotada oficialmente na faculdade de medicina, onde eu dou aula na graduação, na FEND, onde eu dou aula no pós-graduação, e na FACA, onde eu dou aula na graduação, apesar de ser uma disciplina da medicina que é dada dentro da faculdade de ciências aeronáuticas. Temos dois assistentes, um da FACA, que é o Ricardo Cardoso, aqui presente, passando os slides, e um da FEND, o Marcelo Nava, também é aqui presente. Nove laboratórios, na verdade nós temos oito, nós estamos criando o nono laboratório, mas já coloquei aqui nove laboratórios, cada laboratório é coordenado por um professor, e esse professor é responsável, então, pelos seus projetos, pelos seus bolsistas, estudantes, estagiários, conexões, atividades de cooperação, busca de editais, etc. Tem ainda pesquisadores, professores, que não são propriamente ligados, ou pelo menos oficialmente ligados ao micro-G, que participam de atividades, frente a um projeto ou outro. E nós temos consultores, uma lista de consultores nacionais e internacionais, que recebem um convite oficial, meu, para integrar esse grupo de consultores, e participam, quando a gente aciona, eles participam, via virtualmente, os internacionais, a gente mostra como é que são feitas as pesquisas, o debate, papers, etc. Eles têm uma participação bem ativa. Nós estimamos um número, isso aqui também varia, mas em torno de 100 pessoas, sendo que eu diria que um terço sempre é aluno. Então, se pegar todos, esse grupo, vendo de vários lugares, várias faculdades, nós teremos em torno de 100 pessoas, sendo que mais ou menos um terço é aluno. Pode passar? As nossas publicações, nós começamos com muito pouco, a laranja é nacional, a internacional é azul. Nós começamos com muito, uma produção muito baixa, em 99, nós não tínhamos nada, basicamente, e fizemos uma curva, isso faz um bump, mas atualizar até 2012, isso aqui nos ajuda a ver se a gente está publicando muito internacionalmente ou muito nacionalmente, e tenta dar uma ajeitada. Por exemplo, esse ano, a gente tem que publicar nacionalmente, senão já estamos publicando, nós temos seis, sete publicações internacionais, e não temos quase nada nacional. Pode passar? Nós também temos uma série de patentes, não só minhas, mas de professores ligados ao micro-G, sendo que apenas uma foi concedida, vocês veem aqui, tem uma distância de, isso aqui foi concedido no ano passado, eu acho, 2010 ou 2011, acho que eu botei errado aqui, foi 2011, acho que foram nove anos que se passaram, até entre o depósito da patente, a avaliação da patente, e a concessão da patente. Isso é uma coisa que não depende de nós, a gente depende, temos a ideia, provarmos de ser algo inédito, e aí entra todo um processo burocrático que pode levar todo esse tempo. Pode passar? As unidades acadêmicas da PUC estão envolvidas com micro-G? Eu botei em ordem alfabética, para não dar briga. Então, nós temos aqui a biociência, ciências aeronáuticas, educação física, ciências do desporto, enfermagem, nutrição e fisioterapia, engenharia, que poderia até ser engenharias, porque na verdade a engenharia tem vários departamentos, farmácia, física, informática, medicina, odonto e o Instituto IDEA. Pode passar? O micro-G empreendedor, ele já tem, já existe de alguma maneira, que quando nós chegarmos no Tecnopul, nós só queremos expandir essa atividade. Nós temos um projeto grande, que é o chamado LifeShock IDEA, que é um distribuidor com monitorização multiparamétrica e função IDEA, que é a função de distribuição automática, que é feita junto com a interveniente, que é a LifeMed, em parceria com a Tote Tecnologias, que está no Tecnopul, que o financiamento é FINEP. Esse projeto já está rolando há uns dois, três anos, dois anos, que foi estendido agora por mais um ano. Nós fizemos uma distribuição aqui para mostrar dos alunos, os mais recentes, como é que eles são distribuídos por curso. Então, vocês veem que tem alunos desde a odontologia, farmácia, ação física, engenharia de controle automação, engenharia elétrica, senhora análise, informática, física, medicina. Claro que a engenharia, até por estarmos dentro da engenharia, eu leciono na faculdade de engenharia, o mestrado, ou seja, eu trago os alunos de mestrado para fazer tese lá dentro. Então, isso realmente dá um certo, aumenta a participação de CENTE da faculdade de engenharia. Pode passar? Alunos estrangeiros, não é porque eu gosto da Inglaterra, não é porque eu estou na Inglaterra toda hora, que tem quase 20 alunos na Inglaterra, contra um número bem menor, bem mais reduzido, mas bem variado, de alunos da Lituânia, Canadá, Escócia, Portugal, Suíça, Alemanha, Dinamarca, um contingente grande, imaginem que os alunos vêm para cá, participam de pesquisas, e servem para essa união, essa cooperação internacional. Pode passar? E aqui estão os laboratórios, os oito laboratórios ativos, o primeiro deles, coordenado pela professora Letícia, aqui presente, a Engenharia Biomédica Aeroespacial, eu coordeno o da Fisiologia Aeroespacial, o John Ernest, a professora Marlise coordena o da Farmácia Aeroespacial, Biomecânico, professor Rafael, aqui presente, Fisioterapia Aeroespacial, professor Fabrício, Laboratório de Pesquisa e Aviação, coordenado pelo Éder, aqui presente, Imagens Médicas pelo professor Dario e Telemedicínio, minha professora Helena, da Faculdade de Odontologia. Então, vocês veem que cada laboratório é coordenado com um professor e, basicamente, um professor de uma área diferente da outra. O último laboratório vai ser o Laboratório de Treinamento Fisiológico Aeroespacial, por enquanto está sob a minha coordenação, ou não necessariamente fique assim, vai ser o laboratório, naquela fase 4, eu expliquei, vai ficar naquela área que nós estamos agora, onde nós vamos fazer treinamento, capacitação e pesquisa de todos os laboratórios ali reunidos. Então, ali vai ser a área de pesquisa, treinamento e capacitação. Alguém vai ter que coordenar. Esse laboratório específico vai ser o laboratório que vai tornar o microgelto sustentável. Isso é muito importante. Mas não necessariamente, como eu disse, tem que ser eu. Pode passar? Eu não vou falar dos projetos em si, porque é uma área muito técnica, e vocês certamente vêm de áreas diferentes, não teriam interesse. Então, rapidamente, eu vou passar por exemplos do que são os laboratórios. O Laboratório de Engenharia Biomédica Aeroespacial tem a função primordial de construir cada um dos equipamentos, depois vão ser utilizados em pesquisa, realizar manutenção e propor ideias dentro da área da engenharia. Cama de pressão negativa, cadeira de barânio, coletor, as várias fases do coletor, suspensão corporal para estudos de como se caminha na Lua, por exemplo, como se massageia uma pessoa em microgravidade, pode passar. Aqui mais exemplos da engenharia biomédica aeroespacial. Ela realmente é o nosso backbone, é o que sustenta o micro-G, o que sustentou há muito tempo, foi exatamente a contribuição dos engenheiros. Nós não tínhamos dinheiro, tínhamos que construir. Podia ser até com sucata. A cadeira, aquela rotatória aí, que treinou mais de mil pilotos até hoje, eu fui lá na medicina, lá no depósito, iam botar uma cadeira fora, eu, não, 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 eu quero essa cadeira. A cadeira que podia rodar, puxa, uma cadeira que pode rodar para mim é o mundo. E aí salvei a cadeira, trouxe ela para cá. Pode passar? Fisiologia aeroespacial, pegamos tudo aquilo que é desenvolvido no laboratório de engenharia biomédica aeroespacial e utilizamos em pesquisas ligadas à fisiologia humana. Então, se vocês olharem aqui, vocês vão reconhecer a caixa de pressão negativa. Obviamente, nós construímos e temos que usá-la. Para usar, nós precisamos do aparato da medicina e da fisiologia. Pode passar? Nós temos, vocês podem não acreditar, mas o Sérgio Microgravidade tem a maior coleção, estou até pensando em escrever um livro, sobre reanimação cardiopulmonar extraterrestre. Nós temos hoje 11 anos de pesquisa sobre o assunto, temos inúmeras publicações, inúmeros estudos, estamos começando mais uma série de estudos agora, em maio, junho, tanto em voo parabólico, nós vamos ver em seguida, ou na simulação da miogravidade, da hipogravidade, usando a suspensão corporal. Pode clicar aqui. Sem o peso corporal, é difícil massagear. Nós temos que ter o peso corporal para massagear o astronauta. Então, aqui nós estamos suspendendo completamente a pessoa, completamente o boneco, que simula a vítima, e isso dando a massagem cardíaca nesse aspecto. Pode passar? Aqui, mais exemplos da fisiologia aeroespacial. Isso aqui, na verdade, é no King's College, e aqui nós estamos na Força Aérea Real Britânica, executando um protocolo de pesquisa dentro de uma câmara hipobárica, que nós não temos ainda, e outros aparatos que foram desenvolvidos aqui no Microgênio estão sendo usados na fisiologia. Pode passar? Farmácia aeroespacial, a professora Marlise aqui, que o Ricardo girando, desesperadamente. Utilizando drogas, né? Se ela ouve eu falar drogas, ela me mata. Medicamentos, Thaís. Droga é cocaína. Mas, utilizando, então, os efeitos de medicamentos em cadeiras rotatórias, etc., tentando unir essa área da farmácia à ciência aeroespacial. Pode passar? A biomecânica espacial teve um momento de ouro, inicialmente, com a presença da Flávia e do Jonas, que depois voltaram para suas origens no Rio de Janeiro. Houve uma parada até que o professor Rafael chegou e agora está voando de vento em polpa, tocando várias pesquisas, conseguindo vários editais, alunos, onde a gente estuda mais o aspecto biomecânico, né? Não deixa de ser um pouco da fisiologia, mas a fisiologia dentro do aspecto biomecânico das pesquisas. Pode passar? A fisioterapia, não sei se vocês recordam, inicialmente estavam ligadas à fisioterapia biomecânica. Nós separamos, porque tem um grupo grande ligado à fisioterapia realizando pesquisas, então nós separamos os dois grupos, dois diferentes coordenadores, um da área da educação física e um da área da fisioterapia em si. Então tem várias coisas ligadas à postura, ao caminhar, etc. Pode passar? A telemedicina foi o último laboratório a ser incluído dentro da área da ciência aeroespacial, porque nós ficamos na dúvida no início se isso teria a ver ou não com o centro de microgravidade como a proposta aeroespacial. Até que o Ricardo me convenceu que sem a telemetria não tem como monitorar os astronautas no espaço. Na verdade, existiu um grande boom da telemedicina graças à ida do ser humano para o espaço e à monitorização fisiológica deles. Pode passar? E esse aqui vai ser o último. É o nosso professor Elônio daqui, falando uma de Magyver, respirando com a concentração hipóxica. E nós pretendemos fazer treinamento com o centrífugo humano, já em construção, a hipóxia, a desorientação espacial e a centrífugo humana que estará em funcionamento e vários outros aparatos que vão nos permitir o treinamento fisiológico de pilotos e pessoas ligadas à ciência aeroespacial. Pode passar? Deve começar em 2012. Como eu falei, eu acho que houve não só essa interdisciplinaridade, mas a internacionalização do microg. Talvez a maior delas, o maior exemplo, tenha sido a conversa, nós tivemos com esse colega de mestrado meu dos Estados Unidos, o Mike Barrett, que é astronauta norte-americano, estava na Estação Espacial Internacional e passou meia hora conversando conosco aqui na PUC, dando uma conexão direta entre o microg e o Mike. A última pergunta que eu fiz para ele foi, o que você está fazendo aí sem mim? Nós costumamos voar juntos nos Estados Unidos. Quando tinha um dia bonito, no céu azul, tocava o telefone às 5 da manhã, eu sabia que era o Mike, querendo voar. Ele precisava de alguém que navegasse. Ele acabou se tornando astronauta. Ele é médico também, astronauta nos Estados Unidos. Pode passar? Dentro dessa internacionalização, nós homenageamos o professor John Ernestin, que foi meu orientador de doutorado, com o título Honoris Causa, em maio de 2008, se não me falha a memória, e ele deu o seu nome ao laboratório de fisiologia aeroespacial. O Fisiologia Aeroespacial John Ernestin. Fiz questão de homenagear ali em vida, ele era uma sumidade dentro dessa área da medicina aeroespacial. Um ano depois, ele faleceu. Foi uma pena, assim, até pelo todo o apoio que ele nos dava, ter perdido essa conexão. A esposa dele, o professor Poter, preciso mostrar a todo mundo. Pode passar? Aqui o professor Aldir, em maio de 2008, quando foi inaugurado, assim, com uma placa, etc., a solenidade ao laboratório de biologia aeroespacial John Ernestin. Eu sempre tento estimular os professores do Micrologia a trazerem alguém da área que possa dar nome ao laboratório. Gostaria que fosse uma pessoa viva, para a gente ter essa interação, e ter esse ganho de ter essa proximidade com essa pessoa. Pode passar? A professora, a apresentadora Joana Wernikos, foi diretora da NASA, da área da Space Life Science da NASA, por não sei quantos anos, na verdade, acho que uns oito, nove anos. Ela se aposentou em 2001, e deu o nome ao laboratório de farmácia. Ela é farmacologista por treinamento. Veio ao laboratório, veio a PUC, e nesse mesmo momento, ela não ganhou de tonores causa, pode passar, mas lançamos juntas um livro chamado A Gravidade, esta grande escultora, está para vender aqui na Edpuc, não tiver comprado, autógrafos na saída. Com o prefácio do John Glenn, que foi o primeiro astronauta americano a realmente fazer um voo orbital. Eu acho que isso tudo, quando ela me entregou o livro dela, ela disse, Thais, eu não quero que tu traduzas, eu quero que tu contribuas. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada capítulo, obviamente traduzi, e fui inserindo coisas ligadas ao micro-G. Propaganda é a alma do negócio. Então, tem micro-G por todo o livro. Todas as pesquisas que eram referentes àqueles capítulos estão ali expressadas. Pode passar? Nós temos uma grande parceria com a Alemanha, nós temos aqui dois alemães, o Peter Galger, o Guido Petrat, o Luiz Beck, e esse aqui é o diretor do Instituto de Medicinaio Espacial, da Agência Espacial Alemã, todos são de Colônia, da Agência Espacial Alemã de Colônia, e todos visitaram várias vezes o micro-G, inclusive o professor Gertzer. Nessa época, vocês veem que a gente estava bem apertado, assim, lá em cima, mas assim mesmo, ele nos deu a honra da sua presença. Isso aqui sempre foi um problema no micro-G, vocês podem ver aqui a falta de espaço, nós com o pessoal de fora, coletando os dados no meio de todo o setor administrativo do micro-G. Ainda é assim. Por isso a razão de passarmos parte da parte administrativa para o Tecnopuc e deixar ali onde nós temos a área agora, só para pesquisa, inovação e treinamento, capacitação. Pode passar? A internacionalização é feita, obviamente, de pessoas que vêm, de pessoas que vão, eu sempre uso esses slides porque eu acho que é comum a gente chegar até a Alemanha, chegar até os Estados Unidos, Inglaterra, agora nós fomos mais longe, nós fomos à Polônia, aqui sou eu apresentando o micro-G na Polônia, e na Lituânia, que a gente faz os sacrifícios pessoais. Porque isso aqui eu não sei como é o nome, eles me explicaram várias vezes, não me lembro, mas eu não gostei. Só que era um almoço para mim, logo depois da minha palestra eu tive que comer. Eu estava difícil, pessoal, o micro-G que eu fiz lá no Lituânia. Pode passar? Nós também participamos de vários congressos, mundo afora, mas é importante, assim, congressos na Grécia. Nós temos uma parceria grande com a Grécia, essa é a representante, presidente, digamos, da cidade grega de medicina aeroespacial, na Crisola Papadelli. E participamos de pesquisas fora do micro-G, ou seja, a gente faz a parceria não só no ir e vir de alunos, mas nós fazemos realmente a parceria em pesquisa, que sou eu respirando uma constação hipóxica e feliz. Pode passar? No King's College. Temos atividades sociais e comunitárias, isso é muito pouco falado, é muito pouco até conhecido pela maioria aqui da PUC, mas nós participamos de feiras. Olha as palestras, assim, como realmente enchem o auditório, quando se fala em astronauta, em fisiologia espacial, no centro de micro-gravidade. Exposições, são exposições dos nossos projetos de telemedicina, projetos sobre simulação de micro-gravidade. Então, nós participamos de feiras de ciência, às vezes até em escolas, contribuímos com a sociedade nesse sentido. Pode passar? Tem, às vezes, vem um pessoal estranho nos visitar, querendo saber um pouco sobre o espaço, sobre as pesquisas. Eu fui convidada a dar uma aula para a Brigada, e eles acabaram depois vindo até aqui nos visitar e passar por algumas das experiências. Aqui está o rapaz girando na cadeira. Pode passar? Quais são, assim, eu vou passar rapidamente os exemplos de pesquisas interdisciplinares, sem entrar no detalhe da pesquisa, porque eu sei que isso aí não interessa para vocês. Por exemplo, medicamento se voa. Todo mundo que viaja carrega o seu medicamento, as aeronaves têm kits de medicamento, não existe na indústria farmacêutica, eu chequei a qualquer empresa que realmente teste a variação pressórica para medicamento. Testa umidade, testa temperatura, vibração, mas não testa variação pressórica. Eu já tive a oportunidade de abrir um comprimido a bordo e ele está meio esfarelado. Isso altera a dose e pode alterar, inclusive, a ação farmacológica daquele medicamento. Então, a engenharia construiu uma caixinha, que a gente chama de uma câmara hipobárica de pequeno porte. Nós, junto com a medicina e com a farmácia, nós decidimos por que medicamentos nós vamos estudar a bordo. Essa caixinha simula o que é um voo de um avião. Para isso, nós tivemos o apoio da Ciência do Aeronáutico, que fez todo o profile do voo. Então, decola. A gente está trabalhando um pouquinho, a caixinha decolou. Vai estar indo para São Paulo. Aí ela fica em São Paulo um tempo, aí ela decola para Londres. Assim ela vai. A gente fica, ela vai. Então, na verdade, é um grande exemplo de que, cada vez que a gente se reúne para discutir, tem pessoas de várias áreas. E todos aprendem com todos. Pode passar? Novamente, farmácia. Eu chamo as engenharias e a biociência. Onde, pode rodar isso aqui? Onde, até a tese do... Estão todos convidados, por sinal, amanhã a tese do engenheiro Nava vai defender, às 10 horas, na sala 106, a construção dessa centrífuga, onde plantas são giradas, sementes de plantas são giradas, a força G é criada e vocês podem ver a diferença aqui, né? A gente vai salvar o mundo ainda da fome. Vai estar investindo na bolsa. Ações do micro G. Porque vocês podem ver a diferença entre o plantio das sementes, o crescimento das plantas. Isso aqui é o controle, isso aqui é as plantas crescerem em hipergravidade. É visível. Pode passar? A engenharia, fisiologia humana e biomecânica, nós construímos a caixa de pressão negativa, fazemos os testes com a fisiologia humana, aqui está o Ricardo deitado, um projeto que foi junto com a Agência Espacial Alemã, e agora temos no sêndio de gravidade uma engenheira dos Estados Unidos, a Christine, da Imbro-Riddle, realizando a colocação dessa estrutura, que são praticamente pedais, dentro da caixa para que haja um exercício associado à pressão negativa. Para isso, nós temos o apoio do laboratório do Rafael, porque todo o exercício, todos os trabalhos onde o exercício está envolvido, a biomecânica entra em ação. Pode passar? Essa é a nossa mais recente, nosso mais recente desenvolvimento, obviamente unindo a engenharia, fisiologia, biomecânica, ciência aeronáutica, que é uma centrífica humana movida a exercício. A tese desse aluno de mestrado vai ser no dia 30, sexta-feira que vem, se quiser participar também, é na sala 106. É a primeira centrífuga humana do Brasil. Ela está feia, para ela não estar pintada ainda. Mas ela vai ser pintada, fica bonitinho. E ela é movida a exercício, tanto o exercício por fora, que você gira de novo aí. Aqui tem uma correia, uma correia grande, isso aqui tem que ser melhorado um pouco, na verdade, mas aqui, acredite em mim, tem uma bicicleta, e quem está deitado sofrendo a força G, também tem como exercitar. Esse tipo de centrífuga, de braço curto, movido a exercício, ela é ideal para missões espaciais. Vocês têm dois astronautas exercitando, sendo que um deles está exercitando a gravidade terrestre, a 1G, aquele que está deitado no braço da centrífuga. Obviamente, para os nossos pilotos da ciência aeronáutica, vai ser maravilhoso poder demonstrar a força G, se nós chegarmos até 3G, para eles já está mais que bom, porque depois dos 3G já começa a haver problemas, pode haver problemas de perda de consciência. Não quero matar ninguém. Os projetos de telemedicina são também um grande exemplo de interdisciplinaridade. Nós temos várias áreas de atuação, telecardiologia, oftalmo, rádio, educação, odontologia, farmácia, dermato, telepesquisa, telecirurgia, e o desenvolvimento de equipamentos e da própria telecomunicação, para que a telemedicina se faça. A telemedicina é dentro do micro-G, digamos, o laboratório, o laboratório de telemedicina, ele é multidisciplinar por natureza. Os outros têm projetos em que vários laboratórios concorrem, trabalham juntos dentro de uma interdisciplinaridade. A telemedicina, ela já nasce assim. Pode passar? Nós temos a interação, por isso que eu digo, existe a internacionalização do micro-G em cada aspecto do seu desenvolvimento, aqui nós estamos com colegas da Polônia, Lituânia, Alemanha e PUC. E nós temos um tema comum onde a gente discute algo relacionado, pode ser a telemedicina ou não. Nesse caso era telemedicina. Pode passar? Esse é o nosso colega Alguimantas, da Lituânia, de Calnas, e nós realizando a pesquisa aqui na PUC, nós fazemos a pesquisa virtual, ou seja, nós teletransmitimos no momento da coleta para... Claro que tem um problema de diferença de horário, às vezes ele estava em casa, ali estava em a mão, mostrando não sei o quê, e ele está vendo exatamente isso, nós estamos coletando os dados e transmitindo diretamente para ele. Isso na interação é fundamental. Interação entre grupos de países de diferença é fundamental. Porque as pessoas se sentem próximas, se sentem realmente participando, elas podem intervir. Não, essa coleta não era o que eu estava imaginando, etc, etc. Então a gente pode, claro, não é toda coleta nem todo dia, mas algumas vezes fazer essa interação. Essas aqui são as fotos que eu mostrei, e aqui nós estamos vendo eles lá na Lituânia. Então eles nos veem, nós vemos, se eles dormirem, a gente já está sabendo, vê que está meio, pode passar. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, da telemedicina, alunos da medicina, da farmácia, da física média, da informática, da engenharia, das ciências aeronáuticas, da FAENF, que é a liga de telemedicina, educação física, e no pós-graduação, o PPGE. Um projeto de telemedicina vai englobar alunos, professores de diferentes unidades. Pode passar. Aqui novamente, vários bolsistas, teledermato, cardio, odonto, e assim por diante. Pode passar. Essas missões, essas atividades de telemedicina, a gente tenta inclusive incluir áreas remotas do Brasil, a gente participa de atividades na Amazônia. Não entrou. Pode gritar. Se alguém já tem a oportunidade de ver o Quarupi, aquela homenagem dos índios brasileiros, alguém de brasileiro lá na Amazônia, homenageando os mortos. Negócios finados aqui. Então, os alunos têm a oportunidade de ter essa interação em zonas realmente remotas, distantes, onde não tem médico. Imagina que ela pegou o telefone e chamar ambulância, SAMU, não tem SAMU, não tem nada. Um barco ali que tu vai levar sete horas para chegar em outro lugar. Então, eu acho que dá uma realidade muito boa, para todo mundo volta achando que a telemedicina daqui para a vila, do hospital para a vila, é uma coisa muito simples. Já participaram pessoas do exterior, alunos de faculdade de medicina do exterior nessas missões, a Amazônia. Nós sempre integramos, tentamos integrar as atividades do centro de microgravidade dentro da graduação. Não é uma atividade fácil, é muito mais fácil, por exemplo, nas ciências aeronáuticas, na telemedicina, porque aí temos a disciplina, o ambulatório de dermatologia, então entra a teledermatologia. Eu acho muito importante essa interação, não só com o aluno, mas com o professor de disciplinas, para que isso comece a se tornar parte de algumas disciplinas. Essas pesquisas e essa área do conhecimento. Pode passar? Teletransmissão de cirurgias do bloco, a gente faz isso semanalmente para a sala de aula da medicina, isso já virou o que realmente os alunos preferem muito mais, não sei se vocês têm experiência em bloco cirúrgico, alguns ficam pacientes, o médico operando, o auxiliar, o anestesista, e os alunos atrás fazendo bagunça, as vezes, tocando onde não deve, respirando, devem estar respirando, mas espirrando, muitas vezes tossindo, contaminando as coisas. É uma confusão e ninguém vê nada. Está lá o sujeito alterando o abdômen do paciente, ninguém vai estar em cima do médico olhando. Então, essas câmaras permitem um aprendizado muito melhor. A primeira experiência foi num congresso de cirurgia da mão, onde foram feitos 444 minutos de transmissão ao vivo do bloco para o congresso. Pode passar? A interação com a facinha é muito importante na área da telemedicina, especialmente para a criação de, não só da teletransmissão de dados, etc., banco de dados, que seria o mais básico, digamos, da telemedicina, mas também para o desenvolvimento do corpo humano em 3D. O meu sonho é poder desenvolver o corpo humano em microgravidade. Eu não sei como fazer, mas com o apoio da Faculdade de Ciência da Facinha, certamente seria viável. Atividades para farmácia, para a saúde, também está inserido dentro do microgê em função da telemedicina. Pode passar? E esse projeto aqui, que foi o nosso projeto mais, um dos projetos mais interessantes, não só pela internacionalização desse projeto, como pelo valor que ele tem, assim, de nós termos conseguido participar de duas campanhas da Agência Espacial Europeia. porque não se paga por esses voos, é por critério de, a seleção é feita por critério científico. Se é bom, entra, se não é bom, não entra. Nós tivemos a oportunidade de participar duas vezes, uma em 2000 e uma em 2006. Esse aqui foi chamado o projeto Van Gogh, porque nós cortamos, nós usamos o lóbulo da orelha para tirar sangue, então é como se o Van Gogh cortou a sua orelha, né? E nós criamos o logo, então, em função disso. Pode passar? O voo parabólico é muito interessante. Ele sobe e desce, faz uma parábola no ar. E nessa parábola, parece dar um sustinho, né? Nessa parábola a gente flutua dentro do avião. A gente fica em mil gravidades durante 20 segundos a cada minuto. E são 31 parábolas por dia. Eu sempre digo, eu fiz duas campanhas, são 31 parábolas com 20 segundos de mil gravidade em cada uma. Somando todos os meus segundos, eu digo, e não estou mentindo, que eu fiquei mais de uma hora em mil gravidade na minha vida. É uma hora e dois segundos. Mas é mais de uma hora. Então, aqui é o nosso primeiro voo. Passa de novo ali, só para mostrar, nós o massageando em microgravidade. O avião sobe, é um A300. Ele é todo revestido, a parte interna da fuselagem é toda revestida de uma maneira que a gente não vê o exterior, para não se desorientar, ele não tem janelas. E tem só cadeira de pouso e decolagem na parte da frente e a parte de trás do avião. Aqui seria a parte de trás do avião. E aqui nós estamos massageando, né, em microgravidade. Eu aqui meio perdido, mas tentando me organizar. E aqui a nossa colega massageando, agora eu tentando massagear sem peso do corpo nenhum, só com a força dos membros superiores. E aqui é uma foto nossa nesse momento. Pode passar. Então, o avião sai de 20 mil pés. Ele tem uma subida rápida, que é, na verdade, ele chega a 1.8 G, ou seja, a gente praticamente dobra de peso. Pegando uma pessoa, digamos, 60 quilos, ela faz 60 quilos, praticamente 120 quilos, quilo nenhum, 120 quilos e 60 quilos. A gente sai de uma velocidade de 800 km por hora e quando chega no topo da parábola está a 400 km por hora. Pode passar. O nosso segundo projeto foi o projeto Van Gogh, o projeto da investigação do uso do coletor de sangue arterializado do lobo da orelha. Não existe, até hoje, como no espaço tirar sangue de artéria de astronautas, então essa seria a melhor maneira. E nós fizemos uma pesquisa grande, várias pesquisas em terra. Saímos do coletor de sangue desse tamanho, 600 gramas de dinossáurico. E agora nós estamos com um de 20 gramas. Uma redução. Até virando japonês, nós já estamos. Virtualizando tudo. Pode passar. Gostei de mostrar um filme para vocês, essa é a nossa equipe, o Gustavo Dalmarco, foi meu aluno do mestrado, agora engenheiro, já terminou seu doutorado na URGS, o Ricardo. E tem o grupo... o grupo inglês. Nós precisamos sempre ter um parceiro europeu, porque nós não fazemos parte da URGS. A URGS. A URGS. A URGS. A URGS. Amém. 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 Então, assim, em termos da interdisciplinaridade, né, eu fui solicitada assim, ah, comenta sobre as vantagens, as desvantagens. Eu tenho dificuldade de ver desvantagem, né, pra mim não existe uma desvantagem. Talvez as pessoas que se sentam mais donas do conhecimento tenham mais dificuldade, né, como professores, aprender com alunos, aprender com professores de outras áreas. Eu, particularmente, não tenho essa dificuldade. Então, pra mim é difícil enxergar uma desvantagem em trazer conhecimentos diversos, né, nessa visão mais holística, não só do ser humano, mas de uma pesquisa e crescer todo mundo junto com isso. É muito comum até, dentro do ser humano e gravidade, isso sempre foi assim, o aluno, digamos, da educação física tá ensinando um professor da engenharia sobre um conceito, que pra ele pode ser básico, pra quem é da engenharia não é e vice-versa. A maior dificuldade é essa, às vezes, achar uma linguagem acadêmica, não na hora de explicar, mas na hora de escrever um paper, uma linguagem que satisfaça a todos. As vezes papers, às vezes editais, porque os editais a gente tem que acabar puxando pra um lado e pro outro, porque o editais da interdisciplinaridade ou comissões interdisciplinares, mestradas interdisciplinares, isso ainda não existe, né. E eu só vejo realmente vantagens, eu acho que a gente cresce muito e só se pode fazer pesquisa hoje em dia tendo esses inputs de diferentes áreas, porque é impossível que uma pessoa consiga concentrar todo esse conhecimento. Por mais que se esforce, por mais que queira. Pode passar? Então, em conclusão, a história da ciência espacial brasileira, e por que não dizer da ciência espacial mundial, deve inquestionavelmente passar pela PUC. Por mais que os anos se revezem, o pioneirismo de nossa universidade na área espacial será sempre inegável. Isso se deve ao grupo de profissionais, estudantes, técnicos e funcionários que um dia passaram, o que hoje ainda trabalha no Centro de Migravidade. Um grupo multidisciplinar de docentes e discentes que primam por uma inegável qualidade técnico-científica. Nada disso teria sido possível se não tivesse havido uma aceitação ampla e restrita por parte da PUC. Em um passado já distante, o meu sonho espacial pertencia somente a mim. Agora, no entanto, ele pertence a muitos outros sonhadores. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Está aberta a sessão para comentários, perguntas. Professor Jarvas. Parabéns pelo seu trabalho. Ele é uma pergunta simples, mas por curiosidade. As plantinhas que tu centrifugou, já te perguntaram isso várias vezes. As plantinhas que tu centrifugou, cresceram mais, é isso? Cresceram mais. E como é que funciona isso? Olha, até vou te contar assim, como é que começou essa história. Eu sempre tento com meus alunos fazer uma coisa prática. Eu estava adicionando o estado biomédico. Eu digo assim, no princípio disso. Pois é, não, eu chegarei lá. E eu disse para eles, olha, vamos centrifugar umas plantas. Eu tinha uma centrífuga de pequeno porte. E no momento que a gente centrifugar, essas plantas vão morrer. Aí, por sorte, o professor Dario, meu primo, e hoje o diretor lá do AIP, o assessor do leitor, disse que não poderia deixar ligada 24 horas a centrífuga. Foi lá, não, não sei o que, tem que desligar às 5 da tarde. Nós desligamos às 5 da tarde, durante 4 dias. No quinto dia, nós fomos ver o que tinha acontecido. E realmente elas cresceram mais, contrariando a minha hipótese. Eu fui falar com um fisiologista de plantas, e ele disse assim, olha, Thais, as plantas, quando estressadas, elas têm duas coisas para fazer. Ou elas crescem, ou elas morrem. Se tu tivesse deixado elas rodando durante 4 dias seguidos, provavelmente elas teriam morrido. Porque elas precisam daquele intervalo de tempo para crescer. Aí tu estressa elas de novo, elas crescem mais um pouco. Então, a ideia de fazer uma exposição de hipergravidade intermitente foi fundamental para que elas pudessem crescer. E hoje, a gente cresceu cenouras num dia desse, com um aumento de 30%. O custo em que sentido? Não, na verdade, o equipamento em si, ele é de baixo custo. Hoje nós temos, amanhã, se quiserem participar da tese do NAVE, ele vai explicar bem o desenvolvimento. A centrífuga é uma estrutura redonda. A gente botou, na verdade, são copinhos desses ali, copos de água, rodando com as sementes dentro. Então, o motor é alguma coisa que gire. É um custo muito baixo. Agora, se perguntar para mim, como é que isso vai para uma plantação? Aí, bom, aí eu já não sei. Mas tem, por exemplo, plantas mais raras, plantas nativas raras. Ou germinar mais fácil, depois plantar. Pode girar as sementes. Não precisa gerar a planta crescendo. A gente começou só a gerar sementes. Elas já eclodem antes. O NAVE, inclusive, desenvolveu uma maneira de filmar isso. Então, a gente tem as plantas de controle, e as plantas girando com a câmera filmando. E aí, a eclosão da semente, a gente pode ver quando aconteceu. Ela é sempre mais prematura. Thais, você tem alunos de graduação, evidentemente. Sim, sim. E eu gostaria que tu relatasse para nós, assim, o aluno de graduação de diferentes unidades, talvez diferentes backgrounds, engenharia, medicina, coisa assim. Como é que é a reação deles? Porque nós temos ainda um sino, nossos currículos são muito formais, ainda muito disciplinares. E como é que é a reação que você percebe neles, trabalhando contigo nesse ambiente de grande interação? Olha, eu acho que eles respondem muito bem. Quando eles chegam no C de Gravidade, por um projeto, eles já são naturalmente apresentados para os colegas das áreas, por exemplo, os alunos da biomecânica, educação física, já são automáticos apresentados para os alunos da engenharia, e eles vão trabalhar juntos. Como eu acho que isso já é uma coisa tão inserida dentro do centro, que os professores, eles veem os professores fazendo isso. Eu trabalhando com o Rafael, que trabalha com a Letícia. Então, é medicina, educação física, engenharia, já está tão inserido isso, que eles aceitam, a sensação que eu tenho, eles aceitam muito bem. Acho que não existe uma dificuldade, da parte deles, às vezes, eu acho mais difícil o professor. Acho que o professor está mais vinculado à sua área, busca mais os conceitos, como ele vê na sua área. É mais difícil, às vezes, essa interação com o professor. Mas com o aluno, não. Eu faço um sistema de organização do micro-G, que, segundo o Conso, é um sistema japonês. Eu não tenho divisórias. Eu sento no meio de todos, a Letícia, quando está lá trabalhando, o Rafael, todo mundo, e os computadores olham para o centro. Então, é aquela liberdade sem liberdade. Porque quem está muito tempo no MSN, está todo mundo vendo. Mas até acontece, porque a pessoa, às vezes, está em um intervalo de alguma coisa. Mas existe essa, digamos, essa liberdade com responsabilidade. Acho que é uma maneira boa de fazer um controle sem fazer controle. A pessoa até se constrange um pouco. Pô, estou aqui a hora, estou passando, olhando, eu aqui no MSN. Olá, Thaís. Tendo um laboratório interdisciplinar, um dos grandes problemas é como conseguir fazer as outras pessoas se comunicarem. Já que tem um background diferente, e tem um sistema de se comunicar na engenharia, falar umas coisas até. Até o jeito que fazer com a ação pessoal da física faz diferente da engenharia. Como é que tu consegue fazer essa interação entre diferentes áreas? E como que se comunicam essas pessoas? É, não, é muito interessante isso que tu perguntasse, porque já houve situações, por exemplo, até de um aluno, eu ter corrigido a prova dele, e ele ter dito que não. Na biomecânica, a lei, por exemplo, da força gravitacional, para cima positivo, para frente positivo, para direita positivo, que usa a lei da mão esquerda, ele usava da mão direita. Então, aí, o eixo Y troca, para cima, para frente e para a esquerda. E ele vê e diz, não, está aqui o livro, tem que aceitar, são nomenclaturas. Eu concordo, eu acho que, às vezes, é difícil achar esse meio termo, até quando tu vai decidir por um paper como é que tu vai escrever, etc. Mas eu acho que está na maturidade das pessoas que estão juntas. A pessoa tem que ter a humildade em ceder e aprender, poder aprender. E eu acho que é aí que vem a dificuldade. Porque eu digo, é mais difícil, às vezes, com professores que com alunos. E também, ao mesmo tempo, poder saber contribuir. Na minha área é assim, tá? Na tua área é assim, mas na minha área é assim, como é que a gente vai fazer? Tem que ter esse diálogo. Por isso essa interação, por isso eu acho que é importante esse ambiente sem divisórias, no sentido da gente interagir. Mas é uma comunicação, muitas vezes, difícil. Os conceitos são diferentes. Como tu disseste, algumas formas são diferentes. Essa nomenclatura que eu dei certo para o aluno, o aluno vem com a área dele assim. Por que para a esquerda é que é? Por que para a direita é que é positivo? Não é só uma nomenclatura. Mas é complicado. Nesse sentido, é complicado. Tu tem que ter muita maturidade. Que é o que mais falta, muitas vezes, nas pessoas. Não querer impor a sua verdade. Mas é uma coisa rica. Se a pessoa souber aproveitar, eu acho que tem mais ganho do que perda. Por isso que eu digo, acho que é muito difícil ter desvantagens. Você está aprendendo, né? Você está aprendendo com aluno. Você está aprendendo com aluno de graduação, um aluno de doutorado, de mestrado. Estou aprendendo com o teu colega. Eu acho que a engenharia biomédica, ela é uma área que reflete muito isso. É sempre que eu digo, acho que é importante o engenheiro entender como é a anatomia, a fisiologia humana, para poder construir alguma coisa que realmente tenha uma aplicação. Mas aí surgem os problemas, às vezes, de achar... Eu acho que, para mim, eu acho que o mais difícil, na verdade, é achar um local para publicação. Essa é a maior dificuldade. Não é nem como publicar, ou que linguagem vai se usar. É que aí você tem que dar todo um enfoque da engenharia, ou todo um enfoque da medicina, ou todo um enfoque na biomecânica. Porque os journals, assim, não são interdisciplinares. Muito difíceis, são raros, eu diria. Bons que sejam interdisciplinares. Talvez eu possa fazer, aqui no Brasil, o lançamento de um journal, ao invés de ter a ciência médica na medicina, etc., etc., fazer um lançamento, ou a aviation enfoque, fazer algo interdisciplinar. Exatamente esse é o assunto que está em curso na editora da PUC, na editora universitária, exatamente, de uma discussão em torno de como... Na verdade, está uma discussão de se tem essa mesma... E o escritor acabou de falar é o que se ouve em todas as áreas. Então, essa dificuldade de publicação está se tentando equacionar de alguma maneira. Não é fácil, mas está se tentando. Mais algum comentário? Eu gostaria só de acrescentar uma questão interessante que... Eu queria te perguntar, assim, tu tem alguma ideia que possa fazer na PUC para melhorar essa interação em todas as demais áreas? Tu tem alguma ideia tua? Olha, eu acho que uma das grandes atitudes da PUC nesse sentido foi o BPA Praias, que bota duas áreas do conhecimento diferente a trabalhar num projeto único. Eu acho que editais assim são extremamente válidos. Você deveria ter mais editais assim. Talvez a própria universidade conversar com os órgãos de fomento, FAPER, CAPS, NPQ, e tentar mostrar esse exemplo e ver se a gente consegue ter mais bolsas, mais projetos nesse sentido. Eu acho que isso foi um passo importantíssimo que a PUC deu, para tentar aproximar as pessoas. Como eu disse, para mim, assim, desde 99 eu trabalho na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade. Para mim é uma coisa que é o meu dia a dia. Eu nem imagino diferente disso. Nem sei como é que é diferente disso. Porque, na verdade, o microgê nasceu assim. Eu acho que atitudes como essa, assim, de fazer esses fóruns, fazer essas discussões, são interessantes. O microgê está aberto para quem quiser ir lá conversar e ver como é que é o funcionamento em loco. Mas eu acho que é basicamente editais e interdisciplinares. Botar as pessoas a trabalhar juntas, por obrigação inicialmente, até que isso vire uma necessidade. Porque é uma necessidade, né? Só falta aceitar essa necessidade. Não adianta. Estamos todos unidos no mesmo barco. É interessante que você lembrou essa questão da organização do seu laboratório. E existe todo um movimento em torno da arquitetura da interseptionalidade atualmente. Até a nossa faculdade de arquitetura, não sei se tem alguém aí, já se atirou nessa ideia de corpo e alma, porque vários centros de pesquisa no mundo estão criando edifícios com arquitetura diferente. Uma arquitetura voltada para isso que o José do Mento falou. E que algumas coisas mais simples são não ter divisórias. Mas tem mais que isso. Tem um espaço que favoreça, que chame as pessoas para se reunir, para tomar um café de áreas diferentes, para conversar, fazer uma coisa mais informal que possa favorecer a interação. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então nós vamos encerrar, porque nós gostamos de encerrar na hora, iniciar na hora, encerrar na hora. e agradecer muito a Thais, é o grupo que ela coordena. Foi uma oportunidade, como depois todas as pessoas que foram rever essa apresentação, uma oportunidade extraordinária para a gente discutir essas questões, um exemplo mesmo como foi o título da tua apresentação. E dizer que, pessoalmente, eu gostaria muito que a nossa universidade, assim como o ser humano em geral no planeta inteiro, se dedicasse a coisas como vocês estão, do modo que vocês estão trabalhando. assim, do ponto de vista de vocês, literalmente na fronteira, ou seja, o espaço é uma fronteira, e nós precisamos fazer isso, fazer uma ciência boa, uma ciência, assim, de fronteira mesmo, e ir para as questões mais importantes e as questões mais interessantes. E não ficar fazendo coisas na rotina do dia a dia, só para preencher um formulário, digamos assim. Então agradeço a todos, está encerrado o nosso fórum. Obrigado. 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 Obrigado.